Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar nossa série de vídeos, dessa vez analisando os últimos anos da HYBE. Exatamente. Como a Isa mesmo falou, vamos dar continuidade a essa série que vocês gostaram tanto. Já fizemos da Big Three, tá? JYP, YG, ESM. E claro, agora a gente tem que falar da HYBE, porque não tem como a gente não falar da HYBE, já que ela faz parte da Big Four. Afinal de contas, existe mesmo o Big Four? A gente vai responder, inclusive, nesse vídeo, de uma vez por todas, a nossa opinião. Ou seja, num conteúdo oficial, que é um vídeo, não é numa live, conteúdo informal. O que a gente acha a respeito dessa discussão? Vale a pena a gente ainda ficar batendo essa tecla? Ou é uma discussão furada? Ou realmente, de fato, existe uma Big Four e a gente tem que começar a respeitar a HYBE mais? A gente vai falar tudo pra vocês. E analisar os últimos anos da HYBE. Sim, a HYBE agora é um dos maiores conglomerados de música do mundo. E tem, sim, ameaçado e amedrontado o reinado que antes era totalmente isolado da Big Three. A gente tem que falar sobre isso, porque não tem como a gente ignorar os últimos 2, 3 anos que a HYBE teve. São impressionantes no K-pop e no mundo da música, por assim dizer, né? Porque, assim, poucas pessoas tão fazendo o que a HYBE tá fazendo no mundo da música, ponto. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Porque a gente quer chegar em 300K e vocês podem nos ajudar hoje mesmo. Sim, vocês também podem nos ajudar a crescer nos nossos Instagrams. Sabe, a gente tem Instagram do canal, temos Instagrams pessoais, estamos pela internet, sabe? Tem conteúdo lá sempre com vocês, contato pessoal. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Já vamos, antes de tudo, começar com um disclaimer que a gente faz em todos os vídeos, mas K-pop ele é muito chato, a gente tem que fazer. Esse é um vídeo, gente, sobre a trajetória da HYBE. A gente vai falar, obviamente, de alguns grupos, não tem como a gente não citar. Mas não é sobre a trajetória de nenhum grupo específico, sobre o sucesso de nenhum grupo específico, ou sobre o flop de nenhum grupo específico. Se você vier tumultuar nos comentários a respeito de qualquer coisa da HYBE, antes da HYBE, antes das natisas, ou falando mal de outras empresas, troco de nada, a gente vai bloquear vocês. Tudo bem? Vamos usar a Synapse e vamos levar esse vídeo numa boa, porque é apenas um vídeo do canal de K-pop, não vamos tumultuar. A HYBE Corporation é um conglomerado sul-coreano de entretenimento, tecnologia e serviços fundada em 2005 pelo Banque de Rio, com o nome de Big Hit Entertainment. A empresa possui várias subsidiárias, dentre elas a Adore, a Big Hit Music, Source Music, Pleds Entertainment, Belift Lab, Hybe Labels Japan e a Chaos Entertainment. Todas elas coletivamente conhecidas como Hybe Labels. Todo mundo conhece hoje a HYBE, né, por esse nome, mas quem aí mais antigo de guerra do K-pop sabe? Antes de 2020, ela se chamava Big Hit Entertainment, e ela foi fundada pelo Banque de Rio em 2005. E então, gente, quando a gente olha pra trajetória da HYBE, onde estamos com a HYBE hoje em dia, com esse esquema de pirâmides bem-sucedido, que a gente vai contar pra vocês porque a gente comeu esse tempo pra explicar o que a HYBE tem feito, a gente pensa, pô, olha que coisa interessante, eles pegaram o dinheiro que eles fizeram com grupos como o BTS, compraram outras empresas, e bolaram planos 45 do segundo tempo, e se tornou esse conglomerado. A gente vai citar aqui pra vocês a história da Big Hit Entertainment, e esse sempre foi o plano do Bang Si Hyuk, gente, sempre, desde o primeiro dia. A HYBE é apenas o plano dele sendo bem-sucedido, plano que teve diversas tentativas nos últimos 10, 15 anos. O Bang Si Hyuk não é bobo, gente, ele sabia que ele não podia bater de frente em questão de dinheiro com outras empresas. Ele começou como produtor e já trabalhou com várias empresas, inclusive a JYP Entertainment, por muitos anos, e lá ele aprendeu com as empresas o que fazer, o que não fazer, e foi internalizando tudo pro plano dele. Por exemplo, em 2010, a empresa assinou um contrato de gerenciamento conjunto com a JYP, com o intuito de que a Big Hit gerenciasse o grupo masculino 2AM. E naquele mesmo ano, o Bang Si Hyuk assinou com o RM, e começou a abrir uma audição nacional pra recrutar outros treinistas, pra formar o que seria, o que nós conheceríamos futuramente como o BTS, que debutaria em 2013. Ou seja, vocês estão pegando aqui o que a gente tá falando, a gente tá falando de um produtor que foi colaborador de diversas empresas, inclusive da JYP, por anos, adquiriu bastante conhecimento, foi tentar fundar seu próprio seno, eu sabia que não tinha nem a influência, nem o poder pra bater de frente com nenhuma dessas outras empresas que vieram antes dele, então começou a fazer um esquema de pirâmides. Você já viu esses vendedores aí de Polishop, Herbalife? Eles fazem basicamente isso, eles pegam o produto e começam a vender pra outras pessoas, e essas pessoas passam a fazer parte do guarda-chuva dele como vendedor principal. Então, eu ganho 30% do que a Isadora ganhar, e a Isadora faz outro vendedor pra trabalhar pra ela, você, tira uma porcentagem, eu também tiro, e assim por diante. Esse sempre foi o plano do Banjo Rio, porque ele falou, gente, se eu falar só um produto no mercado, só com as minhas expertises, mas sem o dinheiro e a influência que outras empresas têm, esse produto vai flopar, não vai acontecer. Mas e se eu chegar e começar, tipo assim, eu produzo ali pra ganhar um dinheiro e pra investir no meu grupo principal, que no caso seria o BTS, uma coisinha aqui, com o 2AM, eu faço colaboração da Big Hit com a Joy, forneço aí um serviço por fora, já tentou aí outras parcerias com a Source Music, que hoje é subsidiária da própria HYBE, onde ele fala assim, vamos tentar fazer um gang group juntos? Porque eu acho que achar as mulheres em conjunto, você fornece os talentos, a gente é distribuição, o que vocês acham? Eles tentaram com o Glenn, não deu muito certo, porque tiveram aí várias questões, inclusive duas das meninas foram implicadas no crime, foram presas, acusando aí injustamente o ator Ibyon Han de cometer uma coisa que ele não fez, enfim, teve várias coisas. Mas você tá entendendo que, tipo assim, entre tentativas frustradas ou não, era sempre esse o plano do Banjo Rio? Chegar numa empresa e falar assim, A ideia dele foi sempre fazer parceria com outras empresas pra se beneficiar, e poder também beneficiar a empresa, dando alguma coisa que ele poderia fornecer nessa parceria, e a empresa dava alguma coisa pra ele em troca. Era algo assim que fez a Big Hit crescer muito. E não só crescer muito financeiramente, tá, mas também em networking. Por exemplo, em agosto de 2018, a Big Hit e a CJNM divulgaram planos de criar uma empresa em conjunto, e foi estabelecida através do Noe B-Lift Lab, e ficou dividida entre 48% pra Big Hit e 52% pra CJNM. E foi através dessa parceria que nasceu o Enhypen, ou seja, esse sempre foi o plano dele. Ou seja, se a gente for olhar a história, tipo o Titi da Big Hit, você vai ver vários erros e acentos. Eles tentaram se unir com a Source Music anos antes, não deu tão certo, Eles fizeram vários trabalhos de produção pra JOIP, que não duraram tanto tempo, foi assim, contratos provisórios, tentaram se emergir com outras empresas que não foram pra frente, mas esse sempre foi o modus operante do Bunch Hill. Ele fazia isso pra tentar tirar dinheiro pra colocar onde? O produto principal dele que ele acreditava, que era o BTS. Assim, ele foi acontecendo até, de fato, o BTS ir crescendo, a empresa ir crescendo, e eventualmente a gente tá onde a gente tá hoje. Em 2018, quando as coisas começaram ali a clarear, a gente já começou a ouvir uns burburinhos na internet de que eles estariam preparando o nascimento do segundo boy group da casa, porque até então a Big Hit era muito focada, pelo menos assim, no seu artista, que era o BTS. Eles faziam outras venturas. O que é interessante, tá? Porque o Bunch Hill, como ele conhecia muito dos operacionais de diversas gamas e áreas, ele não só focava nessa troca de favores com empresas de música, ele também focava com empresas de tecnologia, por exemplo. Em 2020, a Fast Company escolheu a Big Hit Entertainment como a quarta empresa mais inovadora do mundo pelo desenvolvimento dos aplicativos Weverse e Weverse Shop, desenvolvidos pela subsidiária BNX. Ou seja, eles se uniram também com uma empresa de tecnologia, tornaram ela uma subsidiária da empresa e criaram o Weverse, que hoje é utilizado por muitos grupos do K-pop, além dos grupos da Hybe, sabe? Eles acabaram com o Vlive. Acabaram com o Vlive. Tipo, vocês têm noção do que que tá acontecendo? Ele foi pra além da música. E em maio de 2020, eles se tornaram acionistas majoritários da Pleds Entertainment. Eles falaram, não, os seus grupos, né, como o Nush, o Seventeen, vão continuar sendo administrados por vocês. Nós não vamos tocar nesse aspecto, mas nós vamos fazer a distribuição, principalmente internacional, desses grupos. E foi assim que eles conseguiram fazer esse combinado com a Pleds, essa troca, né? E foi aí que começou o que a gente conhece com o Hybe hoje em dia. A Pleds foi a primeira empresa que a Big Hit Adquiriu, só que depois viriam outras. Como a K.O.Z do Zico, a Ador da Minha Redim, que hoje administra o New Jeans, e até a Source Music, eles já tinham trabalhado ali anteriormente, né? E hoje em dia, a Source é da Hybe. Sempre foi um contato direto do Banco de Rio aqui dentro, da indústria. Então fazia muito sentido que tava pegando minhas empresas ali. A Pleds, né, tinha o Nush, tinha o Seventeen, a Source Music tinha o DeFriend, ou seja, eram pessoas que já trabalhavam com nomes grandes. Então, mesmo que o Nush tenham desbandado depois da Hybe, as meninas do DeFriend também, ou seja, tiveram decisões que foram tomadas que não foram interessantes e foram boas. Só que ainda assim, eles estavam o quê? Regando e cultivando os mesmos talentos que já tinham descoberto pessoas interessantes antes. É isso que um bom líder faz, um bom visionário faz. Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E eu acho que é isso. O grande espião do K-Pop se chama Bang Chihilk. Ele trabalhou tantos anos nas coxias ali da Big Three que ele aprendeu com o erro dos outros e se tornou um homem sábio. É óbvio que ele vai continuar errando, ele erra muito. Mas ele já sabia o que ele não deveria fazer e que tipo de pessoa que ele deveria cultivar do lado dele pra pegar e conquistar e regar e cultivar os melhores treninhos na indústria. E é isso que ele fez ao bolar todo esse esquema que eventualmente se tornou Hybe Labels. E depois disso, gente, ele não se contentou só com empresas da Coreia, não. Ele fez um acordo direto com a Universal Music em que eles trabalhariam juntos, tá? E essa parceria seria estratégica tanto no ramo da música quanto no ramo da tecnologia. Ou seja, hoje a Hybe tem o Justin Bieber no catálogo pra vocês terem uma ideia. Então a ideia do Banshee Hill se expandiu. Ele foi fazendo que nem a Dilma mesmo. Ele tinha uma meta e quando ele alcançava a meta, ele dobrava a meta. Foi assim que ele conseguiu chegar lá. E ele tinha essa ideia, gente, como a gente explicou pra vocês, desde o começo, quando ele bolou ali a Big Hit. E ele sabia que esse plano daria certo. Ele só precisava dos recursos pra chegar lá. Ou seja, quando a gente olha a história da Big Hit, a gente fala, porra, que cara foda. Ele conseguiu isso sozinho? Obviamente que não. Eu acho que seria não só ingenuidade, mas mal-caratismo também a gente não acreditar tudo o que foi feito aqui ao BTS. Óbvio que a gente tá falando de um homem brilhante, que era um adulto, que recrutou crianças, que não poderiam ajudar, pelo menos assim, a bolar essa estratégia. Mas o Banshee Hill selecionou um grupo de meninos que ele já sabia que poderiam ser, lá na frente, um grande grupo. Mas, obviamente, a gente sabe que nem os maiores sonhos otimistas dos meninos que eram os trainees da época que foram se tornar o BTS eventualmente. E o próprio Banshee Hill pedir que o BTS seria o que é hoje. Eu acho que ninguém, nem o mais otimista da época, veria esse tipo de sucesso. Só que o Banshee Hill, que ele já tinha uma coisa muito interessante, que, tipo assim, ele permitiu que o BTS vivesse, que hoje é uma das maiores armas do BTS, algo a ser totalmente almejado por qualquer dos grupos que debute depois desse sucesso do BTS. Enquanto os meninos e as meninas da terceira geração, o final da segunda, estavam ali querendo mostrar, não vou dizer mais do mesmo, porque o K-pop é muito plural, mas na caixinha do que a gente esperava pra um ato do pop naquela época, o BTS veio na contramão disso. Eles tinham uma coisa que ninguém se importava muito na época, que era essa autonomia de escrita, essa autonomia de composição, essa autonomia mesmo em cima do trabalho. Os meninos eram uma garotada de 16 a 20 anos que escrevia suas próprias músicas, tava muito enfronhado ali na produção dos CDs. E lógico, a gente tem meninos muito talentosos, mas se for olhar, eram meninos cru, só que cada um tinha uma especialidade. Tinha meninos ali que vieram da dança de rua, do balé, então ele já entendiam de como é que eles poderiam aprimorar as coreografias. Eles tinham meninos que vieram ali do underground rap, então já sabiam produzir suas próprias músicas. E o Banking Rick sempre permitiu que eles voassem livres, ao invés de fazer o que ele via nas empresas grandes, como a Big Three, que sempre enjaularam muito, principalmente grupos rookies. A gente não via na segunda, terceira geração do K-pop, tantos créditos aos idols, nas canções, nas composições, nas produções. E o Banking Rick, a gente falou, olha, o BTS faz tudo, o BTS aqui, eles são self-made. Então isso tornou, eventualmente, a maior marca do BTS. Obviamente, eles têm muita presença de palco, eles são meninos extremamente carismáticos que conquistaram o mundo por um motivo. Mas essa marca, eu acho que é um dos maiores diferenciais do BTS, porque, tipo, antes não era uma coisa que a galera pensava, eles vieram com isso. Então como a galera estava cantando de música pop, de amor, melodias bonitas, danças incríveis, o BTS já estava cantando, tipo assim, sobre as pressões da sociedade na juventude, sobre como era absurdo toda a pressão escolar nos alunos. E eles queriam promover um ambiente saudável, e aí ia na contramão, não fazia sentido. Eles falavam sobre amor próprio, sobre depressão, coisas que são totalmente contrárias à cultura coreana. Eles querem varrer isso pra debaixo do tapete, um ambiente escracarável em músicas que eles mesmos faziam. E é muito doido quando a gente para pra pensar, gente, porque o Bankshilk, ele sempre soube que ele tinha que bolar planos e estratégias pra poder chegar onde ele queria chegar, porque bater de frente com empresas grandes ia ser um pouco difícil. Então realmente ele deu essa liberdade pro BTS, porque ele sabia que esse seria o diferencial que mudaria a história do grupo, e realmente foi. Foram essas letras, foram essas melodias, foram essas produções próprias, essas narrativas, essas narrativas que o Bankshilk deixou que o BTS criasse livremente, que fez com que o mundo inteiro se apaixonasse por ele. e o mundo inteiro conseguisse se identificar ali. Nossa, meu Deus, eu tô aqui no Brasil e eu me identifico com essa letra escrita por um sul-coreano, sabe? Foi uma coisa que realmente ajudou muito o BTS a chegar onde eles estão hoje. Então quando o BTS foi crescendo e crescendo e crescendo, todo mundo ficou, gente, o que que tá acontecendo aqui? E é muito louco pensar que, tipo assim, hoje como essa é uma das maiores marcas e faces do BTS, tipo, as suas letras, a galera, lógico, se encantava pelas piranhas tecninhas, pelas danças, porque eles sempre foram um grupo de K-pop como qualquer outro, eles entregavam muita qualidade. Mas na hora que a galera mergulhar nas letras, a galera encontrava uma coisa muito mais profunda que deixava as pessoas realmente ancoradas pra sempre naquele grupo, naquele fandom. E a galera falava esses meninos são muito especiais. Então hoje é a maior moeda pra, tipo, fêmor. É tipo, só uma coisa que todo mundo olha. O seu artista não compõe, o seu artista não produz, o meu sim. Virou uma arma de fêmor porque as pessoas realmente agora tão ligando pra isso, né? Pra essa liberdade, pra essa produção, pra ter um pouquinho do artista ali no que ele tem. É óbvio que a gente tá falando de um gênero musical de 30 anos, tá, gente? O BTS debutou em 2013 e o K-pop é esse dia de 92. É óbvio que já teve na história antes do BTS. Ah, idols que escreveram suas próprias músicas, mas não era o centro de tudo que girava em volta do grupo e da marca do grupo. É isso que eu tô falando. O BTS paved the way nesse aspecto também. Tipo, isso realmente virou algo a se almejar. As pessoas tentam humilhar outros grupos por não ter isso. Mesmo a gente sabendo que, tipo, tem vários recortes. Mulheres não vão ter esse mesmo tipo de liberdade, tal. Mas vocês entendem que, tipo, existe uma coisa da autoria nos seus trabalhos pré-BTS e pós-BTS no K-pop? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o BTS conquistou pro K-pop. Eu acho que as gerações de agora já estão mais ligadas nisso de, tipo, exigir seus direitos nos estudos, entendeu? Tipo, mesmo que seja um idol rookie de falar pô, eu queria contribuir mais, mesmo que ele não possa contribuir da mesma forma, eu te garanto que é um pouco melhor porque o BTS trouxe isso. Fez as pessoas que gostam de K-pop ficar mais cientes quanto a isso. Isso é muito interessante. E com o sucesso do BTS, gente, eles trouxeram os recursos pra Big Hit que o Bang Shook tanto precisava pra colocar as suas ideias que antes estavam no papel e na sua cabeça. Em prática, a gente tem o costume de falar essa frase, né? Que não foi a Hybe que fez o BTS. O BTS fez a Hybe. Eles trouxeram um recurso pra Big Hit se tornar a Hybe. E era muito louco porque começava um pouco assim. Quando a Big Hit era nada, era só, tipo assim, um pouco de conhecimento do Bang Shook e alguns contatos que ele já tinha pra ser produtor, ele conseguia um pouquinho de dinheiro pra colocar no BTS. Aí o BTS, tipo assim, pegava a meta, dobrava a meta, trazia um dinheiro próprio. Aí eles conseguiam o quê? Um pouco mais de recurso pra chegar numa galera um pouco mais alta de falar, olha, que tal essa ideia aqui? Aí a galera, não, tudo bem. Aí era uma moeda de troca, era um esquema de pirâmide que o sucesso do BTS era diretamente proporcional às empreitadas que ele conseguia atingir pra outras subsidiárias, pra outras empreitadas ali, na tecnologia, em outras áreas pra trazer ainda mais capital pra aplicar no BTS e aplicar no sonho de eventualmente se tornar a Hybe. Porque ele sabia que ele não tinha dinheiro pra montar um catálogo próprio tão grande como o SM, pra contratar tantos produtores que nem uma JYP, pra ter, tipo, você deve ver, ele sabia que ele não ia conseguir isso. Então ele tinha um plano muito específico de onde ele queria chegar e aí em 2020 ele finalmente chegou quando a Big Hit oficialmente se tornaria Hybe Labels. E o interessante é que, tipo assim, pra quem não sabe, gente, 2020, se a gente não vivesse no mundo que teve a pandemia, seria o ano que os meninos do BTS iriam pro exército. Tá chocado assim? Porque sempre foi um grande questionamento, aquela dúvida que parava, tipo, eles vão ter isenção ou não? Como eles já sabiam que essa conversa tava torta, esse papo tava esquisito, eles iriam terminar a turnê que eles chamavam o Dion, que eles estavam preparando que infelizmente não viam alunos no dia por causa da pandemia e iriam depois de 2020 se alistar e depois fazer esse plano aí que já seria um plano diferente porque o mundo mudou e tudo mais. E quem diz fala os próprios meninos no último documentário do BTS. E por causa da pandemia acaba que os planos tiveram que mudar todos, mas vocês se lembram que foi em 2020 que a Big Hit se tornou um hype? E obviamente isso veio muito disso, tipo assim, muitas pessoas perguntavam meu Deus, como é que a Big Hit vai se sustentar sem o BTS? E com certeza isso deveria ser um questionamento que o Bankshill que tinha na cabeça dele. Mas não se enganem, não foi um plano que nasceu de uma hora pra outra, tá? Eles estavam pensando nisso há muito tempo. Então a Big Hit usando o dinheiro que o BTS trouxe pra eles eles iam comprando ações das empresas até se tornar acionistas majoritárias e até formar a Hybe em 2020. Mas o mundo com a pandemia mudou muito e com isso a gente teve as eras em inglês do BTS na cena. Então eles adiaram esse plano do exército até por insegurança mesmo, porque eles imaginaram sempre será que com a pandemia o hype do BTS vai continuar mesmo? Será que a gente vai conseguir manter o nosso nome no exército no meio da pandemia? Sem ter feito a turnê que a gente preparou, né? Exato. Então eles realmente decidiram fazer as eras em inglês e acabaram de dominar o mundo inteiro por completo e tomar tudo pra eles. E aí depois disso, em 2022, foi o ano que eles resolveram agora de fato dar início a esse ato Zissi Alistair. Então é interessante a gente pensar como é que tipo assim cacofonicamente o universo escreveu toda a história da Big Hit. Não é muito interessante que tipo assim o ano que seria caso o mundo não tivesse tido a pandemia que eles se alistariam em 2020 foi o ano que a Hybe Labels nasceu e aí em 2022 já que eles tiveram que adiar um pouco esse exército acabando promovendo mais música conquistando mais fãs ainda quando eles realmente começaram aí foi o ano que a Hybe finalmente explodiu porque eles sabiam que pra gente explodir gente, o Mandourinha só não faz verão sim a Big Hit foi colocada no mapa por causa do sucesso do BTS sem precedentes só que pra gente ter uma empresa longeva não basta a gente ter um grande ato a gente tem que ter vários só que a gente não tem dinheiro pra ter um catálogo tipo OSM só que se a gente pegar a produção que outras empresas já colocaram os grupos que outras empresas já produziram e a gente só chegar que a gente conseguiu um sucesso aqui maior porque a gente teve o BTS você quer se unir a gente porque dois são mais fortes juntos e aí a gente distribui vocês e vocês começam a levantar o nome da nossa empresa como se vocês fizessem parte do nosso catálogo e foi isso que eles fizeram em 2022 e explodiu ou seja que eles tiveram o nascimento do Le Serafim o nascimento do New Jeans nada mal pra uma empresa que não mexia com grupos femininos a gente pode até mais além tá gente em 2023 que é quase 2022 bem no início de 2023 a gente teve o primeiro grande hit do TXT no Charts eventualmente a gente viu a quinta geração a gente tá vendo aí o Boy Next Door o To Us e claro gente não podemos ignorar o que foi feito pelo Seven Team que em 2022 no Bunda Hype teve início aí a sua maior era internacional até então Hot sempre a gente viveu a era dentro da Coreia chamada EBS os grandes grupos do K-pop os grandes grupos masculinos do K-pop da terceira geração eram conhecidos na Coreia como EBS EXO, BTS e Seven Team só que no Ocidente a galera não entendia muito o Seven Team não era considerado um dos maiores a galera que meio que dormia pra eles com o trabalho de distribuição internacional juntamente com o trabalho exímio dos meninos que a Playlist faz com eles finalmente o Ocidente entendeu que o S do EBS não tava ali de sacanagem era Seven Team então a Hype proporcionou pro Seven Team uma distribuição que fez o Ocidente entender o que que era o EBS e que o Seven Team tava ali e que ele era assim dos três grandes então o pensamento do Bunch Hill que era eu não tenho recursos e nem tempo pra produzir um catálogo como o da SM então eu vou adquirindo empresas pra gente formar um conglomerado com empresas com grupos que já existem é muito louco tipo assim gente é uma revolução marxista sei lá sabe os meios de trabalho do povo são para o povo e a gente vai derrubar as grandes corporações se tornando uma é muito louco tipo assim é o maior espia do K-pop que deu certo o cara pegou todo o conhecimento que ele adquiriu nos últimos anos e transformou tipo assim o conglomerado sem ter feito quase nada fora da Big Hit assim você tá entendendo? esse é o maior esquema de pirâmide da história da música galera enquanto a gente vai olhar a Big Three por exemplo nesses últimos anos a gente fez vídeo falando sobre ela e a gente viu a JYP produzindo músicas que a galera não tava mais consumindo tanto o GP não tava abraçando mais tanto a gente viu a SM tendo que lidar com o envelhecimento natural de seus grupos que acabam tendo que promover menos alguns vão pro exército os grupos masculinos a gente viu o ID perdendo seus artistas perdendo a mão de tudo a torta direito da mão de obra de escassa nossa então assim a perda da Big Three beneficiou a Big Hit agora pra finalizar vamos colocar de uma vez por todas a nossa opinião aqui no vídeo sobre o que a gente acha do termo Big Four quando o BTS estourou colocando a Big Hit no mapa a galera falou cara só o Big Hit sozinho com o revenue que o BTS traz te assurra a Big Three junto então obviamente Big Four é por isso e a gente sempre bateu na tecla de que Big Three era legado Big Three era criação Big Three era pavimentação de coisas que são vigentes no K-pop até hoje e não dinheiro e são pavimentações gente de empresas e não de grupo então o que o BTS fez por si só seria um feito do BTS e não seria um feito que seria reconhecido como um feito da Big Hit ou um feito da Hybe ouça o suficiente pra elevar a Hybe ao status de uma empresa tipo a SMA de OIP ou ID que fizeram coisas pro K-pop e não só pro Big Bang ou pro Twice exato tipo pra sempre a Big Hit seria conhecida como a empresa do BTS porque o BTS seria o grande nome só que Big Three gente sempre teve a ver com mudanças e revoluções e estabelecer coisas e preceitos pro K-pop que nunca poderiam ser mudados e que não foram mudados até hoje e que todo mundo ovaciona e todo mundo copia todo mundo tá nesse mesmo sistema todo mundo quer fazer igual a SN criou o sistema de trainismo a JYP foi a primeira que começou a impulsionar pra fora pro ocidente os seus grupos a YG trouxe o hip hop muito enfranhado no K-pop cada uma das empresas trouxe coisas sabe dance practice light chick são coisas que até hoje tem todos os grupos de K-pop tem inclusive os grupos da Hybe então se for olhar por essa estética a Big Three nunca deixaria de ser Big Three e a Big Four nunca poderia existir a não ser que a gente criasse um esquema de pirâmides que mudasse pra sempre a indústria da música revolucionando pra sempre o ocidente o oriente unindo essas duas nações num esquema de aquisições de empresas que transformasse um mini conglomerado num titã da música eu tô toda toda arrepiada gente então pra esse vez a gente pode dizer existe sim uma Big Four desde 2020 sim a Hybe criou algo gente que é invejável e algo que ninguém fez igual ninguém conseguiu copiar todo mundo quer todo mundo quer entrar na Hybe todo mundo quer um pouquinho desse bolo e sabe uma coisa interessante do Banco de Rio que agora pra finalizar tipo assim a gente sabe que esse homem tem vários defeitos mas a gente admira ele em muitas coisas porque ele é um CEO admirável tipo primeiro pelo fato da inteligência dele da sabedoria de saber o que não fazer o que fazer onde chegar onde conquistar como deixar o BTS livre pra ter uma marca ali que iria diferenciar de todos os outros grupos mesmo com menos recursos e tudo mais e o mais importante gente tipo assim ele não é um homem muito egoico por incrível que pareça ele pode ser um homem extremamente capitalista mas ele não é um homem egoico e a gente pode explicar porquê porque todos os grupos de outras empresas da Big Three vieram de empresas que pavimentaram muito do K-pop no início que são extremamente egoipas quem são vocês pra não dar esse prêmio de look do ano pro meu artista eu não vou mais no mama quem são vocês pra não dar esse look pro nosso artista a gente não pisa mais na KBS entendeu então eles são tretados com um bilhão de corporações o Bankshilk gente é aquele cara político estilo Taylor Swift ele é político ele beija o ring ele fala mama maravilhoso iremos sim em Pain Awards mel iremos sim mandaremos todos os nossos grupos não tem nada maior do que um gaio de jun pois iremos sim não tem nada melhor do que você Minette tudo bem se a gente perdeu esse win a gente vai fazer coisa melhor depois não importa o que aconteceu com o BTS no passado o que essas empresas tinham feito contra eles não importa porque pra ele o mais importante era levar a hype sempre ali de bem com esse povo e levar o nome da hype pra frente dos grupos da hype pra frente querendo ou não gente não importa desavença que ele tem com o mama todo mundo vê o mama é a maior premiação da Asia então ter ali os seus artistas é importante é bom ser político às vezes gente é aquela coisa o nome da família sempre vive tipo uma coisa meio time in Lannister é isso tipo a hype vai vencer acima de tudo e se eu tiver que ser político e apertar a mão desse bando de falso eu vou ainda assim ele reservou o direito do BTS de manter o seu orgulho de não ficar também promovendo que nem um rookie aí pra qualquer programinha de variedade que não aceitava eles no início da carreira mas fora isso com seus rookies é tipo vamos sim gente pode chamar que ele faz ele muito bem porque os benefícios são muito maiores do que os malefícios disso e quem colhe os bons frutos disso são os trainees tipo o Two Us que já tá aí no top 10 do Melo tipo o New Jeans tipo o Le Serafim gente ser político não é ruim e o Banshee sabe o poder disso ou seja ele é um homem sábio ele revolucionou muito da indústria junto com o BTS junto com os outros grupos que ele adquiriu então só uma empresa pequena de fundo de garagem o robô é melhor que a Big Hit se tornou então por isso que a hype tem engolido a Big 3 e se tornou o Big 4 o seu próprio direito então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que você acha sobre isso e pensando aqui uma coisa também gente a gente vai parar pra pensar a hype iniciou a quarta geração e a quinta né Big 4 gente realmente vai ser que a gente as suas sociais tudo de sempre um beijo anjão